Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina das análises, inclusive dos impactos ambientais. Vamos dar uma olhada o que temos para a aula de hoje. É a aula de número 17. O objeto de conhecimento, os lixos nas cidades, impacto ambiental e social. E o detalhamento, impacto ambiental e social, os catadores de lixo e a vida na cidade, ocupação urbana e as áreas de preservação. Vamos lá então para a aula, gente. É isso então, gente. Hoje vamos falar algumas coisas sobre o lixo. Esse é o termo que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é isso? Sabemos que há termos que são mais técnicos no que diz respeito a esse tema. Independente do tipo de nomenclatura que nós utilizamos para isso, nós sabemos que o lixo é, sem sobra de dúvida, um dos maiores impactos ambientais, especialmente urbanos, em todo o mundo. Então não é uma realidade somente brasileira, ou somente amazonense, ou somente de Manaus, ou somente São Paulo. O mundo todo, o mundo urbano especialmente, sofre com esse problema aí do lixo. Vamos dar uma olhada então o que temos aí para a gente discutir, tá? Então, a gente fala, a gente usa esse termo lixo, que é muito amplo, e a gente usa aí no cotidiano, ou seja, no dia a dia sempre a gente fala em lixo. Ele se refere então, de forma geral, a qualquer material considerado inútil ou sem valor, que é descartado, que é jogado fora. Quando a gente quer falar de uma forma um pouco mais técnica sobre esse termo, nós usamos, então, resíduos sólidos urbanos. Então, resíduos sólidos urbanos, ou RSU, é um termo técnico que engloba a gestão e tratamento desses materiais nas cidades. Então, a gente já começou aí discutindo esses conceitos, um é utilizado mais cotidianamente, o outro utilizado mais tecnicamente. Então, vamos lá. Independente do termo utilizado, pode ser de origem residencial, então, independente do termo que a gente utiliza, ele pode ser, se for lixo ou se for resíduos sólidos urbanos, enfim, ele pode ser de origem residencial ou comercial, industrial, de serviços, de saúde, de construção e demolição, de atividades radioativas e outras. Ou seja, ele se origina de diversas fontes e diversas atividades. Da mesma forma, gente, esses resíduos sólidos urbanos ou o lixo pode ser perigosos ou não serem perigosos, podem ser recicláveis ou não recicláveis, biodegradáveis ou não, ou seja, eles podem se desintegrar ali no ambiente ou durarem ali séculos para se desintegrar. Alguns desses materiais nem se desintegram, não são biodegradáveis. E aí, dentre todas essas características, nós temos várias outras particularidades, inclusive ali na nossa foto que a produção preparou, nós temos ali o rejeito de um lixo com símbolo de radioativo, que não deveria estar de jeito nenhum ali, a flor do solo ali, não é isso? Na superfície da terra, mas é só para efeito aqui de aula. Vamos falar um pouco sobre a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Então vejam só, estima-se que o brasileiro tenha gerado uma média de 1,04 quilos de resíduos sólidos urbanos por dia lá no ano de 2022. Antes de eu continuar aqui, eu gostaria de chamar a atenção, esses dados todos saíram do panorama de resíduos sólidos do Brasil do ano de 2023, tá? Se você quiser saber um pouco mais, quiser se aprofundar, você procure aí esse relatório que você vai ver bastante coisa, bastante números interessantes aí, importantes, sobre a geração e coleta de lixo no Brasil. Então, aproximadamente 77,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram geradas no país também naquele ano de 2022. Então, se o relatório é de 2023, se refere sempre a um ano anterior, no caso aqui 2022. Isso corresponde a mais de 211 mil toneladas de resíduos gerados por dia, ou seja, cerca de 380 quilos por habitante por ano. Se a gente pegasse lá e contasse isso de forma apesar, se a gente conseguisse colocar numa balança o quanto a gente produz de lixo durante um ano todo, segundo aqui esse relatório, dividindo o montante total do peso do RSU gerado no Brasil, daria aí cerca de 380 quilos por ano para cada habitante do Brasil em geração de lixo. Então, a gente vai ver agora qual é a participação regional na geração de resíduos sólidos urbanos, as medições aqui do ano de 2022. Então, observem que nós temos aqui as cinco regiões administrativas do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, cada uma aqui com uma cor, e aí o quanto do percentual, que percentual do total do resíduo sólido urbano foi gerado por cada uma dessas regiões. Observem aí que somente o Sudeste gerou quase a metade de todo o RSU no ano de 2022 no Brasil. Foram 49,4%. Em segundo lugar, o Nordeste, com 24,6%. Em terceiro lugar, o Sul, com 11%. E aí nós vamos para o quarto lugar, o Centro-Oeste, com 7,7%. E observem aí que a região Norte, que está de azul aqui, ela gerou aproximadamente 7,3% de todo o RSU no Brasil. Então, nós fomos aqui, a nossa região Norte foi a que menos gerou resíduos sólidos urbanos no ano de 2022. Não que os números menores aqui sejam pouco ou represente pouca geração de resíduos sólidos no panorama geral. Vamos adiante, a gente vai ver que se estima que aproximadamente 93% dos resíduos gerados no Brasil em 2022 tenham sido devidamente coletados. Devidamente coletados, quer dizer que eles foram acondicionados, levados lá a uma lixeira, a um ponto de coleta, e foram lá coletados e tiveram uma destinação correta, digamos assim. E isso equivale a mais de 196 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos coletadas diariamente. Vejam o tamanho desses números, tá, gente? Enquanto essa quantidade pode parecer alta, deve-se lembrar que os 7% não coletados, vejam só, equivalem a mais de 5 milhões de toneladas que tem aí algum tipo de destinação que não é adequada, tem uma destinação inadequada. E isso oferece uma série de riscos tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública, tá bom? Então vejam, observem esses números e vejam como que nós temos que apesar do que parece ser um pequeno número ali, não é isso? Só poucos por cento do total, nós temos isso transformado em peso, em números, uma grande quantidade de resíduos sólidos urbanos, ok? Então quando a gente vê se nós estamos coletando corretamente ou não o lixo, a gente tem aí alguns números para mostrar para vocês quem que coleta mais, quem que coleta menos, e aí a gente vai continuar usando aqui nesse caso os números aí divididos pelas regiões administrativas, tá? Então nós temos as mesmas cores do quadro que nós vimos anteriormente e aí nós temos aí diferentes percentuais. Esses percentuais que você está vendo aí são percentuais da coleta correta, tudo bem? Então vamos lá, a região norte, por exemplo, coletou, nós temos dados de que houve a coleta de 82,8% de todo o resíduo sólido urbano gerado nesta região, tudo bem? E aí nós vamos observar, vejam aí que nós temos nordeste, centro-oeste, nós temos o sudeste e o sul. Lembrando que o sudeste foi aquela região que mais gerou e também está parecendo como aquela região que mais coletou os resíduos sólidos urbanos ali que foram gerados na região, tá bom? Então lembrando que a coleta dos resíduos, gente, ela não garante que eles sejam descartados em locais adequados. E aí a gente, quando fala em locais adequados do descarte do lixo, nós sempre lembramos daquela questão sobre lixões e aterros sanitários, tá? Então há uma diferença aí bastante significativa, tanto ali na estrutura desses dois tipos de descarte, quanto o que ele provoca ou deixa de provocar ao meio ambiente e à saúde humana. Então os lixões, por exemplo, só para lembrar para vocês, são áreas de descarte de resíduos sem controle ambiental, tá? E isso causa poluição do solo, da água, do ar, além de riscos à saúde pública. Se você já viu um lixão, é uma área daquelas onde quem coletou o lixo joga ali os resíduos todos a céu aberto, tá? E a céu aberto em cima do solo, isso causa uma série de complicações. Já os aterros sanitários, que são uma medida técnica mais apropriada para a destinação final dos resíduos sólidos, elas são instalações planejadas que isolam os resíduos do meio ambiente. Então nós temos lá uma determinada gama de operações dinâmicas e de infraestrutura que impede que o lixo, que o resíduo sólido, tenha contato direto com o solo e aí não deixe que o chorume que sai ali do lixo penetre no solo, chegue até lençóis freáticos e piore a situação também poluindo ali aquele lençol de onde as pessoas através de potes artesianos tiram a água para usar, inclusive para beber no seu dia a dia. E aí há uma série de outras complicações. Mas vamos adiante que a gente vai ver um tanto a mais aí de dados. Quais são os fatores que influenciam a geração de resíduos sólidos urbanos? Por que que a gente gera tanto resíduo sólido urbano? Então, um desses fatores é a urbanização, né? Então, é toda essa transformação de alguns espaços em grandes aglomerados urbanos. Então, a urbanização intensifica a produção de resíduos devido à concentração de pessoas e atividades econômicas. É lógico que quando juntamos mais pessoas, quando juntamos mais mercados, mais feiras e mais uma série toda, indústrias, etc., no mesmo lugar, nós temos uma intensificação na produção dos resíduos. O crescimento populacional aumenta a demanda por bens e serviços. resultando em mais resíduos. Isso é que vale dizer que quanto mais pessoas nós temos no lugar, mais consumos nós temos, por exemplo, nós temos, não é isso? Então, mais lixo nós geramos, mais sacolas nós jogamos e assim por diante. E aí vai, mas se fosse para falar aqui agora, seriam centenas de produtos que a gente vê no dia a dia que nós temos a embalagem para dejetar no final do uso. O consumo excessivo que é impulsionado por esse chamado estilo de vida moderno, também pela cultura do descarte, exacerba, ou seja, exagera, aumenta a produção de lixo e isso dificulta a gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. E, obviamente, que esse aumento, essa exacerbação, não é isso? da produção de lixo, causa consequências aí nos ecossistemas. Não é verdade? Então, vejam só. Consequências do lixo nos ecossistemas. Resíduos sólidos impactam negativamente os ecossistemas, causando poluição do solo, água e ar. A fotografia aqui nos mostra, por exemplo, o quanto de lixo está acumulado ali no fundo de um curso d'água, não é isso? Aqui em Manaus, nas secas, ou seja, quando baixam os rios, a gente vê nesses maiores igarapés que nós temos por aqui, quando surge o fundo, quando aquele fundo aparece, o quanto de lixo fica ali, o quanto de lixo de um ou de uma ou de outra forma foi descartado, que ficou ali e aparece quando o curso d'água seca. A contaminação dos recursos hídricos prejudica a vida aquática e compromete a qualidade da água potável. E aí, gente, resíduos plásticos afetam a fauna, uma vez que alguns animais ingerem esses resíduos plásticos. se você procurar, fizer uma pesquisa rápida, você vai ver algumas fotos, alguns vídeos sobre a dissecação de animais depois de mortos, eles são abertos e aí você vai ver que muitos deles, dentro de muitos deles, são encontradas várias partes plásticas do tipo tampa de garrafa, pedaço de brinquedo e etc., o que compromete o funcionamento dos órgãos dos animais e levam eles à morte prematuramente. Além disso, a decomposição inadequada desse lixo em lugares inadequados também libera substâncias. E liberando substâncias, obviamente, isso vai ter um tipo de impacto na saúde pública. Então, o lixo realmente impacta na saúde das pessoas de uma sociedade. resíduos mal geridos atraem vetores de doenças, como ratos e insetos que transmitem enfermidades. E aí, dentre essas enfermidades estão leptospirose, dengue e zika. E nós estamos vendo aqui um mosquito que transmite uma dessas famosas doenças, o caso da dengue. Além disso, a decomposição inadequada gera substâncias tóxicas que contaminam o solo e a água, aumentando o risco de doenças gastrointestinais e dermatológicas. Então, problemas que dão no intestino, no estômago, que é o primeiro lugar onde se sente, e também problemas doenças da pele. A queima de lixo ao ar livre libera poluentes também que causam problemas respiratórios e cardiovasculares, ou seja, além de problemas nos pulmões, também no coração e afeta especialmente crianças e idosos. E aí tem um detalhe, tá? O lixo mal destinado geralmente está em regiões onde nós temos menos tratamento sanitário correto e, infelizmente, há uma associação disso, uma relação com áreas mais pobres das cidades. E aí a gente vai ver alguma coisa sobre lixo e pobreza, tá bom? Observem aqui. Primeiro vamos falar sobre desigualdade social, vamos aqui falar sobre três conceitos que são importantes para a gente entender isso. A falta de infraestrutura e serviços de coleta eficiente perpetua a exclusão social. Então, falando sobre desigualdade social, você está observando aqui na fotografia que nós temos pessoas ali fazendo, catando lixo ali, e essas pessoas são de uma classe social menos abastada, obviamente. Saúde pública, comunidades vulneráveis sofrem mais com doenças relacionadas ao manejo inadequado de resíduos e isso está diretamente ligado com as áreas e com a falta do tratamento sanitário correto que existe em termos de serviço nesses lugares. Sobre qualidade de vida, a proximidade a lixões e aterros sanitários reduz a qualidade de vida, aumentando a exposição de poluentes. Então, se nós moramos, quanto mais perto nós moramos de depósitos de lixo e aqui especialmente desses que são inadequados, mais nós estamos expostos a problemas especialmente de saúde. Então, a gente tem que observar isso porque a gente precisa começar a adotar práticas que melhorem esse quadro. E aí é o caso da coleta seletiva e da reciclagem que são duas das técnicas que são utilizadas para melhorar essa situação. Então, a gente vai dar uma olhadinha, falar sobre isso e vocês vão entender melhor. Primeiro que para falar sobre coleta seletiva, a gente tem que entender que aquelas lixeiras que têm cores diferentes que nós vemos aí em alguns lugares, elas têm um motivo. Cada uma dessas lixeiras, conforme você está vendo aqui, não é isso? De cores diferentes, elas são destinadas a um tipo diferente de material. Então, se você olhar para a azul, por exemplo, ela é destinada a gente jogar ali papel. E aí, observem as demais, você vai entender direitinho. Então, a coleta seletiva e a reciclagem são fundamentais para a gestão sustentável dos resíduos. Separar materiais recicláveis reduz o volume de lixo destinado a aterros, economiza recursos naturais e energia e diminui a poluição ambiental. É óbvio que se eu conseguisse coletar, por exemplo, todas as latas de alumínio que foram descartadas depois do uso, eu posso promover a reciclagem disso e não preciso retirar mais e mais e mais recurso natural da terra, do planeta, para produzir novas latas. Eu estou usando esse exemplo da lata porque parece ser ali o mais desejado pelos catadores de lixo de serem encontrados. então tem um valor um pouco maior ali na hora de vender. Tá bom? Esses métodos então, eles promovem a conscientização e responsabilidade ambiental envolvendo a comunidade toda e incentivando o que nós chamamos de economia circular. Então a gente faz circular dinheiro ali em termos econômicos para usar aqui um discurso menos formal a isso se refere essa economia circular. A gente tem que saber também que existem métodos modernos de tratamento desses resíduos sólidos urbanos. É o que a gente vai ver agora. Então, incineração com recuperação de energia em aterros sanitários avançados. Observem que agora há pouco nós estávamos falando que a queima de lixo polui o ar e causa problemas cardíacos causa problemas também respiratórios. Mas aqui, gente, falando em métodos modernos para o tratamento do ARSU, nós vemos em alguns lugares que esses lugares onde se incinera lixo eles são altamente equipados com equipamentos que impedem que a poluição de sua queima vá para o meio ambiente, vá para o ar. não é isso? Para a atmosfera. Então, nesses aterros sanitários a incineração ela é permitida, mas há um rigoroso sistema ali de fiscalização dos equipamentos para garantir que essa queima não vá para o ar. além disso, a queima do lixo ela é aproveitada para gerar energia e daí esse lugar onde se incinera essa usina de incineração de lixo ela é sustentável por conta disso. Nós temos também a biodigestão anaeróbica que produz biogás e fertilizantes então essa biodigestão ela é eu vou tentar explicar para você aqui de forma bem fácil. se você pegar um pouco de resíduos orgânicos restos de comida e amarrar num saquinho você vai observar que com o tempo um gás vai fazer com que esse saquinho ele cresça ele se infle então esse gás que se forma é um processo de biodigestão anaeróbica e isso também pode ser utilizado para ser queimado e aí também gerar energia tá bom dentre outros métodos esses modernos reduzem a poluição e promovem a sustentabilidade então a gente tem que verificar sempre quando fomos ver aí essas questões que se referem aos tratamentos modernos nós não podemos confundir aí com outros tipos de métodos e aí que eu quero deixar esse exemplo da queima para se queimar lixo nós precisamos de uma série de esquemas e dinâmicas que são bem modernas e seguras a gente não pode tacar fogo no lixo em qualquer lugar então gente a gente vai observar que há uma classe de trabalhadores digamos assim que é muito importante nesse processo aí para evitar que todo o lixo que seja gerado vá parar nos ateus ou nos lixões é o caso dos catadores de lixo vamos falar um pouquinho sobre eles são pessoas muito importantes para manutenção no meio ambiente os catadores de lixo são trabalhadores informais que coletam separam e vendem materiais recicláveis e eles desempenham um papel muito importante na reciclagem contribuindo significativamente para a redução dos resíduos dos aterros sanitários e a economia de recursos naturais a atividade desses catadores embora muitas vezes seja desvalorizada é essencial para a sustentabilidade urbana mas aí mesmo assim com toda a importância os catadores enfrentam desafios para se incluírem aí na sociedade e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios aqui temos alguns exemplos as condições de trabalho são precárias esses catadores são expostos aqui a riscos de saúde e segurança pela ausência de infraestrutura adequada e o acesso limitado que eles têm aos equipamentos de proteção não é isso? Além disso o que também não é menos ruim não é isso? é a falta de reconhecimento social e legal de sua atividade então nós aqui que estudamos sabemos o quanto é importante o papel dos catadores de lixo na nossa sociedade eles são os responsáveis então ali meio que indiretamente e diretamente ao mesmo tempo meio indiretamente que eu quis dizer eles não são ali exatamente um grupo formal que recebe todo o apoio para desempenhar suas funções mas eles são muito atuantes vamos falar alguma coisa sobre iniciativas governamentais para melhorar a vida dos catadores de lixo então a administração pública tem implementado políticas de inclusão social para melhorar a vida dos catadores de lixo dentre elas a formalização do trabalho por meio de cooperativas e associações além disso programas de capacitação e educação são oferecidos para que se melhorem as habilidades para promover a reciclagem esse papel importante para o nosso meio ambiente da mesma forma incentivos fiscais e apoio financeiro ajudam na infraestrutura das cooperativas de catadores de lixo ali então vejam só é um papel importantíssimo o desempeado por essas pessoas em nossa sociedade e aí gente como a gente estava falando lá anteriormente é óbvio que os lugares onde reúne mais pessoas mais atividades comerciais industriais nesses lugares nós temos mais produção de lixo então nas áreas urbanas nós temos realmente um quadro parecido com esse que você está vendo aqui nessa fotografia essa deve ser uma área de uma ocupação imprópria e aí nesse lugar que era a natureza nós temos geração de lixo ali concentrada então a urbanização exerce pressões que são muito significativas sobre as áreas de preservação ambiental a expansão urbana ou seja o crescimento da cidade frequentemente leva ao desmatamento de algumas áreas obviamente e a degradação dos ecossistemas as pessoas desmatam como a gente está vendo para construir suas casas além disso a ocupação irregular e a infraestrutura inadequada que acaba acontecendo nesses lugares aumenta os riscos de contaminação do solo e também dos cursos d'água os corpos hídricos por lixo que é mal destinado tá bom então esses são problemas aí que acontecem nas cidades e que são legítimos de serem observados e são assim carentes de que se criem as devidas leis as devidas normas para que sejam implementados e esses problemas sejam evitados vamos adiante então falar um pouco sobre a recuperação de áreas de lixões das cidades então aqui a gente vê uma uma imagem não é isso que mostra uma área que era um lixão e depois ela foi recuperada então recuperar áreas de lixões ou aterro sanitário nas cidades envolve várias etapas dentre elas realizar a remediação do solo o que promove ou isola resíduos perigosos promovendo ou isolando ali aqueles resíduos perigosos promovendo isolamento o que a gente quer dizer também implantar como a gente está vendo implantar projetos de reflorestamento com espécies nativas e criar áreas verdes públicas ali naqueles lugares onde anteriormente nós tínhamos os lixões garantir a preservação e o uso sustentável dessas áreas recuperadas transformando-as em espaços verdes seguros e funcionais além disso gente a gente precisa colocar aqui umas sugestões que são muito utilizadas quando falamos sobre as boas práticas da geração e da questão da gestão dos resíduos sólidos então são planejamento de políticas públicas que sejam adequadas a coleta seletiva e reciclagem tecnologias de tratamento de destinação corretas educação ambiental e conscientização das pessoas sobre o problema participação comunitária e inclusão social redução na fonte da fonte do lixo não é isso monitoramento e avaliação além disso inovação e parcerias tá bom então gente por essa aula deu tá bom chegamos ao fim a gente se vê numa próxima até mais a gente se vê